Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana com novidades a respeito da possibilidade da venda da Paramount Mais pessoas entrando no ringue, tá parecendo aquele Royal Rumble pra quem conhece a WWE Que vai entrando um lutador atrás do outro até que vira um caos ali no meio Parece que todas as grandes empresas estão tentando comprar a Paramount E resta a gente ver o que vai acontecer, porque agora quem entrou na jogada foi a Sony Então, vamos lá Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF Só pra deixar bem claro pra vocês, eu sei que tem outras novidades envolvendo a Paramount Plus Eu vou fazer inclusive uma live hoje pra membros Eu pretendo pelo menos fazer uma live toda quinta-feira, às 10 da noite Eu já fiz na semana passada, eu vou fazer nessa semana e eu já tenho programado pra semana que vem E eu vou lançar também um vídeo a respeito dessa outra novidade da Paramount Plus envolvendo a Libertadores Porque eu acho que o vídeo de hoje tem tudo a ver com essa notícia que saiu Então vamos continuar A Paramount, como todo mundo sabe, é uma empresa histórica Eu já fiz um vídeo bem legal a respeito da história da Paramount É um dos meus vídeos favoritos lá no canal FFF Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar ele aqui na descrição E vou deixar também ele aqui do lado E como eu disse, muitas empresas já foram especuladas como possíveis compradoras da Paramount Começou com a Netflix, muitas pessoas falando Ah, a Netflix vai tentar comprar a Paramount e etc Depois muitas outras empresas, já foi especulado da Amazon, já foi especulado a respeito da Apple Aí o Byron Allen fez uma proposta oficial, digamos assim Aí a Apollo Manager Group fez também uma proposta de 26 bilhões de dólares pela Paramount Depois a Skydance entrou num período de exclusividade de negociação, né Com a National Amusement, que é a dona da Paramount hoje Ou pelo menos dona da maioria das ações que tem direito a voto da Paramount hoje E finalmente a Sony entrou na jogada Eu tô vendo muitas pessoas criticando a Sony Eu vou explicar pra vocês porquê E eu queria também explicar que pode fazer muito mais sentido do que tá aparecendo no papel Em primeiro lugar, por que a Sony tá sendo criticada Ou pelo menos tão vendo como uma grande hipocrisia da empresa Por que a guerra dos streamings tava acontecendo Todo mundo trocando bala ali, digamos assim E a Sony se posicionou quase como uma vendedora de munição pra todos os lados Ela passou a ser uma vendedora de conteúdo pra Netflix E tava todo mundo dizendo Pô, a Sony teve a estratégia correta Enquanto a Paramount tá perdendo muito dinheiro A Conquest tá perdendo muito dinheiro com o Peacock A Sony decidiu, ó Não vou participar Eu vou vender o meu conteúdo E ganhar centenas de milhões de dólares por ano com a Netflix Ao invés de perder dinheiro E agora, eles tão tentando comprar a Paramount? Comprar a Pluto TV? Qual é o sentido nisso? Pra mim, em primeiro lugar Tem duas coisas que devem ser analisadas A primeira delas é que a Sony não tá fazendo uma oferta sozinha Ela tá fazendo uma oferta em parceria com a oferta da Apollo Que já foi feita Então a Sony tá entrando nessa proposta de 26 bilhões Potencialmente pra pagar mais Não foi ainda explicado Eles foram contactados, mas não responderam Ainda não ficou claro se a Sony entraria meiando isso, digamos assim Com 13 bilhões Ou se ela entraria como uma grande parceira Pra continuar na administração da Paramount a partir de agora Ou se ela entraria como majoritária, inclusive Pra tomar o controle da empresa Isso não ficou 100% claro até o momento Pelo menos nas reportagens que eu olhei Eu li a reportagem do New York Times Li a reportagem do The Verge Li umas 3 ou 4 reportagens diferentes a respeito desse assunto E tem uma conclusão que nenhuma delas fez Pelo menos até onde eu vi Que o ponto mais importante dessa negociação Pode ser o possível cancelamento da Paramount Plus Pode ser que a Paramount Plus simplesmente deixe de existir E aí a Sony teria não somente o catálogo da Sony Como também o catálogo da Paramount Pra sair vendendo por aí pros outros serviços E ganhando mais dinheiro ainda Se todo mundo tá elogiando a Sony por ter se dado bem Como essa vendedora no meio da guerra dos streamings Será que ela não seria ainda mais bem sucedida Nesse mesmo esquema Se ela tivesse todo o catálogo da Paramount também Como eu disse, essa foi uma conclusão que eu não vi até agora Pode ser que a Sony tenha se arrependido De não entrar de cabeça ali na guerra dos streamings Pode ser que a Sony queira comprar a Paramount Pra continuar com o Paramount Plus Pra continuar tentando desenvolver esse serviço de streaming Mas eu acho que seria uma escolha muito difícil né Porque a Paramount e a Sony Eles não tem tanto conteúdo clássico Digamos assim Óbvio que eles tem as suas franquias Mas a gente tá vendo que é muito necessário Grandes franquias O Disney Plus mesmo É um grande sucesso hoje Em termos de volume de assinantes Eu sei que muitas pessoas não gostam das séries da Marvel Não gostam das séries de Star Wars Mas não dá pra negar que somente essas duas franquias Já trazem uma legião de fãs pra plataforma No primeiro dia do Disney Plus Eles já tinham 10 milhões de assinantes Em grande parte por causa de um episódio da série do Mandaloriano Então vocês veem o peso que uma saga como Star Wars tem Obviamente ela pode ter perdido um pouco desse peso Nesses últimos anos Mas a gente vê que a Netflix também tá dependendo bastante de grandes sucessos De grandes séries sempre chegando Então eu acredito que possa ser uma estratégia em potencial E eu até acredito que se a Sony por acaso De fato conseguir comprar a Paramount Conseguir passar por cima da Skydens Eu até acredito que eles possam fundir os dois estúdios Porque a Columbia Pictures Que é o estúdio da Sony Não é um estúdio de grande renome Obviamente todo mundo conhece aquela abertura E etc Mas ninguém fala Ah, eu gosto muito dos filmes da Columbia Pictures Não existe aquela identidade com o fã Como a Disney tem Como a Netflix tem Como a Warner tem Você não cria uma ligação muito forte Com os filmes da Sony Então eu acho que não teria dificuldade Em simplesmente fundir A Sony com a Paramount De repente colocar a Sony traço Paramount Ou Paramount Sony Alguma coisa nesse sentido Assim como a gente viu a Discovery Não tinha uma identidade tão forte assim Obviamente que são situações um pouco diferentes Mas a Warner virou Warner Bros. Discovery Ao contrário da Disney Que comprou a Fox A Fox mudou de nome Mas a Disney continuou lá Como uma grande empresa Continuou lá existindo Como a chefona desse guarda-chuva E a Fox Se transformou ali em 20th Century Studios Como um dos muitos estúdios Que a Disney possui Eu acho que não faria muito sentido Para a Sony fazer isso Ela juntaria provavelmente Até porque existiria muita sinergia Entre os dois estúdios Você vai ter por exemplo Um chefão da Paramount Um chefão ali dentro da Columbia Não faz sentido você manter os dois Funcionando separadamente Vale a pena você juntar os dois Como eu falei no meu vídeo anterior Eu preferiria Por enquanto pelo menos Eu prefiro que a Skydance Compre a Paramount Ou até mesmo O Byron Allen Porque eu não queria ver mais dois grandes estúdios Se fundindo A gente já viu a Disney e a Fox A gente já viu também a Discovery e a Warner Eu sei que a Discovery não é um grande estúdio cinematográfico Mas foram duas grandes empresas que se fundiram Eu acho que o Byron Allen Conseguindo comprar e tocando a Paramount Como um estúdio de certa forma independente Ou até mesmo a Skydance Eu acho que seria mais interessante Do que a gente ver uma fusão Da Sony ou Columbia Que é o nome do estúdio Com a Paramount Eu acho que assim a gente perderia Mais um grande estúdio Porque ele passaria a responder somente a Sony E o ponto mais negativo Com relação a oferta da Skydance É justamente o que eu expliquei no vídeo Quando eu fiz Eu vou deixar o vídeo aqui do lado também Para vocês darem uma olhada Que a Skydance Ela não quer comprar a Paramount Ela quer comprar uma parte da Paramount Eu não sei se a Sherry Redstone Está disposta a vender uma parte da Paramount Eles querem basicamente ser Acionistas majoritários Mas que a empresa continue Na bolsa de valores Existindo de forma independente Como Paramount Não sei se seria uma estratégia viável Os acionistas não gostaram tanto assim Dessa ideia Com certeza Para os acionistas Seria muito mais interessante Um buyout ali de vez Uma compra E eles receberem ali Bilhões de dólares Obviamente não cada investidor Mas os investidores como um todo Receberiam bilhões de dólares Porque a Sony e a Apollo Pagariam inclusive as dívidas Então se a gente olhar por esse lado Dos acionistas Eu acho difícil de acontecer Essa negociação da Skydance Só que o David Ellison Ele está tentando comprar A National Amusements também Mais ou menos em paralelo A National Amusements Curiosamente Tem um valor muito menor Do que a Paramount Só que ela é dona Das ações que tem direito A voto na Paramount Então se você comprasse A National Amusements Você viraria de forma indireta O controlador da Paramount também Então é uma negociação Bastante complexa Eu daria preferência Em termos de negociação Para negociação da Sony Ou até mesmo Para a do Byron Allen Mas em termos de encaixe Eu acho que a mais adequada Seria a Skydance A Skydance está investindo Em animações Tem uma grande parceria Com a Apple TV Plus Então tem muita coisa Rolando aí nos bastidores Envolvendo a Paramount Eu vou tentar trazer Hoje ainda O vídeo a respeito Da Libertadores A respeito da Paramount Plus Justamente porque eu não quero Deixar esse assunto Para abordar No finalzinho de um vídeo Mas eu vou trazer Se não hoje Amanhã E eu vou abordar esse assunto Também na live Que eu vou fazer Hoje às 10 horas Então Se vocês querem participar Dessa live Se tornem membros Porque hoje às 10 horas Eu vou fazer mais uma E eu pretendo fazer Toda semana Então como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam No canal Valeu E nos vemos em breve E nos vemos em breve